Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nós recebemos muitas perguntas sobre o adiantamento do 13º salário para aposentados e pensionistas neste ano de 2021. E fomos atrás, conversamos com várias pessoas e tivemos a quase certeza deste adiantamento. Nós falamos com alguns amigos em Brasília que são fontes confiáveis e o Ministério da Economia realmente pensa em liberar ou adiantar o 13º salário para aposentados e pensionistas em duas parcelas. A primeira parcela seria paga no mês de fevereiro e a segunda parcela no mês de março. Com essa atitude, o governo federal reaquece a economia do país sem colocar a mão no bolso, como a gente fala. Porque o 13º salário para aposentados e pensionistas já é um direito desses segurados. Vejam que 13º salário também para os trabalhadores com carteira assinada. FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. PIS, PASEP, tudo isso já são direitos dos trabalhadores ou dos segurados do INSS. Realmente o governo federal, através do Ministério da Economia, pensa antecipar o 13º salário para aposentados e pensionistas, como falamos em duas parcelas, meses de fevereiro e março de 2021. Essa notícia já circula em todo o país. Muitos canais até já falaram sobre este adiantamento. Cada um vê de uma maneira. Há pessoas que realmente precisam urgentemente desse dinheiro. Já alguns pensam em deixar esses valores, ou poderiam deixar para receber esses valores, nos tempos habituais. Ou seja, como eram pagos nos meses de agosto, setembro e dezembro. Cada caso é um caso. Não é questão de ser a favor ou ser contra. Agora, nós não conseguimos o 14º salário para 2020. E há muitas pessoas que estão com o orçamento apertado. Para essas pessoas, o 13º salário, ou o adiantamento desse 13º salário, será bem-vindo. Eu, pessoalmente, gostaria mais que o governo federal desse o 14º salário, agora em 2020. E até poderíamos pensar sobre o 13º salário em 2021. Como não aconteceu o 14º salário, e 2021 vai ser um ano muito difícil. Então, repetindo, cada caso é um caso. Não se deve pensar como um todo. Porque há pessoas que estão realmente necessitando agora, urgentemente, desses valores. Mas aí está a notícia. Já é quase certo o adiantamento do 13º salário para aposentados e pensionistas. Meses, fevereiro e março. Também o adiantamento do PIS-PASEP e do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Como sabemos, o governo federal não vai estender o auxílio emergencial em 2021. O próprio ministro, Paulo Guedes, disse que poderia estender, caso viesse, uma segunda onda de covid-19. O governo federal não falou mais nisso. E nós estamos aguardando notícias do Ministério da Economia e também do Ministério da Cidadania. Que é o responsável pelo Bolsa Família, que o governo federal não conseguiu turbinar. Como ficará este pessoal que deverá voltar já no começo de 2021 para o Bolsa Família. O pessoal que migrou do Bolsa Família para o auxílio emergencial. Então é preciso aguardar mais um pouco, porque o próprio governo federal havia pensado em reajustar esses valores. Até saiu notas em jornais dizendo que seria de 200 reais o valor do Bolsa Família. Porém, não ficou concretizado este aumento. Eram estudos da equipe do senhor ministro Paulo Guedes. Deverá sair já na próxima semana, porque estamos no finalzinho do ano. Hoje é o dia 29 de dezembro e temos apenas mais três dias para 2021. Então aí está pessoal, realmente o governo federal, através do ministro Paulo Guedes e da sua equipe, adiantar o 13º salário para aposentados e pensionistas. Será em duas parcelas, como falamos, nos meses de fevereiro e março de 2021. Hoje é terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020. Muito obrigado a todos.